Fala aí rapaziada seja muito bem-vindo ao meu canal aqui quem tá falando é o Dé e vamos lá comentar sobre as notas da atualização que é bem provável que ela vai ocorrer ainda essa madrugada do dia do dia do dia do dia 18 ainda estamos na 8.7 eles vão atualizar provavelmente ainda essa madrugada vamos comentar sobre as mudanças que ocorrerá no game mas antes disso roda aí a minha vinheta Oi moçada é a atualização notas da atualização 8.8.8 ela não teve muita coisa assim é gritante de uma mudança teve alguns alguns nerfs e vamos comentar vamos por etapa aqui nas notas eles eles estão dando pós-vindas a atualização e eles estão informando que tá chegando na metade da temporada e estão recheado de eventos MSI o lançamento do Clash que eu não sei não sei o que que é é o início de uma nova etapa competitiva e não para por aí essa nova etapa competitiva acredito que eu já acho que eu já sei o que é é um novo modo de jogo que tava entrar é na verdade ele já existe lá fora no exterior esse modo de jogo ele tá pra entrar aqui no servidor brasileiro isso em breve eu vou fazer um vídeo para falar sobre é esse novo esse novo modo de jogo competitivo vai ser bem legalzinho pelo que eu tava falando tá vou fazer um vídeo para falar sobre esse novo modo de jogo beleza eles estão falando tá colocando bastante pressão em algumas atualizações e eles dizem que não vai ter atualizações grandes ou atualizações pequenas mas eles eles se informam que vai ter atualizações medianas durante esse tempo eu acho que essas atualizações elas estão correndo assim muito rápido porque eles estão correndo atrás do mundial se não me engano tá eu acho que o mundial ocorre antes da copa não sei não sei acho que deve estar falando besteira mas eu tô percebendo que esse ano eles estão correndo muito atrás muito muito rápido das coisas para parece que não querem perder tempo entendeu eu não sei enfim mas mesmo assim devido a correria eles vão fazer algumas mudanças significativas na atualização eles vão mudar nessa atualização dois dois campeões que na verdade eles tinham mudado ano passado junto com uma leve enorme de assassinos que eles que eles atualizaram na verdade eles modificaram e esses dois campeões na verdade essas duas campeãs que eles que eles que eles vão remodificaram hoje nessa atualização eles já haviam mudado elas anteriormente né que é a lb leblanc e a ari é eles 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 estão informando aqui ó que eles eles acabou afastando elas do papel de assassinas e acabaram transformando elas elas em magas que conduzem os oponentes com mobilidade e controle de grupo realmente 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 elas deixaram de ser assassina elas passaram a ser mago e com muito dano é muito dano mesmo principalmente a ari ari é muito dano muito controle de grupo muito escape muito esquiva e não fica muito atrás a lb não vai ser bem legal essa essa atualização aí essa mudança que eles vão fazer nelas eles se informam que eles vão tentar recuperar o estilo de jogo antigo que eles haviam retirado delas né pra tentar dar uma equilibrada nelas na na como assassinas mas eles acabaram transformando as duas em uma puta magra do game né eles vão tentar novamente devolver a função para elas de assassina e mantendo o ganho né mantendo ganho aí da nas atualizações anteriores eles também informam que vão ficar de olho nelas nas próximas atualizações mas no geral eles vão particularmente o que elas serão particularmente boas em causar dano explosivo vai ser aquele bom né aquele dano inicial abusivo e é isso as notas é essa agora vamos para os campeões lb lp tá eu nunca joguei de lp não sei qual a mecânica é isso que ela tem uma mecânica bem legal eu eu nem tenho eu nunca joguei de lp cara eu tenho jogo lá quatro anos e lb eu nunca joguei nunca tive curiosidade de jogar é dizem que a mecânica dela é bem legal para quem já pegou dizem que é bem bacana é eu acho muito difícil eu acho muito difícil é jogar assim né eu vejo o pessoal jogando mas assim olhando eu acho bem bem difícil mesmo se não me engano para não mentir eu acho que eu caí com ela uma vez uma única vez e eu tava no arã que eu caí com ela ela tava na free week e eu caí com ela acho que foi só essa única vez que eu joguei com ela eu achei bem difícil não me adaptei não a jogar com ela mas pra quem gosta de jogar com ela é bem dela eu também nunca vi um homem lb nunca vi nunca joguei e tipo olhei o perfil de quem geralmente o que eu costumo olhar né aqui ó é jogo recentemente eu costumo ir lá e olhar o perfil das dos dos players e geralmente tem o o maestria 7 lá o homem da pessoa geralmente nunca vi nunca vi nunca vi ali mas vamos lá é em primeiro lugar essa é uma versão parcial da mudança então vai ter mais tá isso daí não é não é uma uma mudança definitiva na verdade toda mudança que eles estão fazendo com os campeões um mal nada definitivo nada é assim vai ficar esse ano vai ficar assim esse ano vai ficar dessa forma até o final do ano até uma uma próxima mudança radical não não tá sendo assim então pode ter certeza aí que vai ter novas atualizações para ela né e para quem é meia não vou ler não porque é muito muito técnico né é aqui é bem para quem conhece mesmo não vou ler não mas ela ganhou uma nova passiva tá na passiva foi atualizada não sei como que era antiga mas se ela tem uma passiva atualizada eu é a mesma coisa acontece com a área área e também ganhou uma uma nova passiva na verdade a área realmente foi uma não foi uma atualizada foi uma nova passiva mesmo cara ganhou no caso ele bem eu não sei que eu não conheço está uma nova está atualizado ganhou uma nova passiva é isso que eu tenho para falar a lp ganhou uma nova passiva e que eu achei engraçado isso aqui olhando achei bem engraçado que a passiva que a passiva a nova passiva nem havia sido entregue ainda para o pessoal jogar nem havia nem havia sido ainda disponibilizado e já descobriram um bug na passiva não tinha um bug e antes mesmo de lançar o bug já foi corrigido o que eu tenho para falar sobre as habilidades dela é que ela ganhou ela ganhou um nerf aqui ó ela ganhou um nerf no multiplicador de dano do orb teve uma mudança também no no que dela o nome era orb estilhaçada agora exigido de malícia e ela tem um novo aí também ó uma nova um novo atributo aí para essa para essa habilidade é o dano que era 55 90 125 160 e 195 tá inalterado e o custo o custo é de mana que era 40 45 50 55 60 foi é um nerfado quando a gente fala de custo de mano quando ele é reduzido ele foi bufado a mesma coisa para tempo de recarga quando é reduzida é quando é reduzido é nerfado quando é aumentado não contrário quando é aumentado quando é reduzido é um um buff que recebeu acho que eu falei certo porque eu precisei muito mas acho que tá certo recebeu um aqui no caso é um nerf tá recebeu um nerf então ela vai usar mais mano então recebeu um nerfzinho aí na mano no custo e também um nerfzinho no no multiplicador de dano aí era 0,5 e foi para 0,4 caiu caiu 0,1 de dano de dano do multiplicador é o W dela o W em contrapartida recebeu um buff de dano era 40 foi para 85 era 50 foi para 125 era 70 e assim sucessivamente ganhou um buff até que considerado nessa nesse dano do W que é a distorção o multiplicador de dano também recebeu um buff era 0,2 de poder de habilidade e agora é 0,6 de poder de habilidade quando a gente fala de tempo de recarga que ele foi reduzido ele ganhou um buff também quando ele é aumentado ele ganhou um nerf então no caso aí era 18 foi para 14 ele recebeu um buff de tempo de recarga para poder usar o W mais vezes e ele caiu em 4 né o primeiro foi em 4 o segundo foi em 3 o terceiro foi em 2 em 1 e o final permanece a mesma coisa velocidade eu não sei nada mais se não sei se vai ganhar velocidade e movimento mas está escrito aí velocidade para quem conhece o campeão aí deve saber o que que é o que significa é de 1600 foi para 1450 e um atraso na reativação 0,85 segundos a partir da conjuração inicial foi para 0,2 segundos a partir do final do avanço aí é bem mais técnico bem mais para quem conhece o campeão é dano base ao agarrar permanece o mesmo tá inalterado multiplicador de dano ao agarrar do E foi nerfado era 0,5 foi para 0,3 caiu 0,2 de poder de habilidade foi nerfado tomou um nerfzinho é dano base do enraizamento recebeu um buff 40 60 80 100 120 foi 60 90 120 150 180 um um buff considerável no dano base do enraizamento recebeu um buff considerável mesmo e o multiplicador de dano do enraizamento era 0,5 foi para 0,7 também recebeu um buff custo de mana quando a gente fala de custo e ele é aumentado ele recebeu um nerf então ela vai gastar mais mana quando ela utilizar essa habilidade e o alcance que era oitocentos e oitenta e cinco foi para oitocentos e sessenta e cinco também recebeu um nerf porque a área foi reduzida do alcance a ult dela que era a mímica teve uma atualização né e uma atualização da ult interação era aquela se eu tivesse a compra é mais para técnico mesmo mais para quem conhece mais para quem conhece a mecânica dela não consegui entender R mais Q setenta, cento e quarenta, duzentos e dez preciso comprar ela, preciso jogar com ela para nessa zona não falar besteira da merda multiplicador de dano do orb, R mais Q, zananaana pelo jeito não mudou nada porque não tem nada tracejado não tem nada escrito novo, teve uma atualizada enfim, vamos para a próxima que agora acho que é a área área eu tenho jogo com área e teve uma modificação bem para quem conhece, para quem sabe jogar para quem já estava acostumado com a mecânica com o dano vai sentir diferença porque agora o E dela amplifica o dano de poder da habilidade subsequente ao alvo atingido o dano base do R e do E foi reduzido tomou um nerf o multiplicador do dano do R foi aumentado tomou um buffing a habilidade do Q não concede mais velocidade de movimento já seu W prioriza alvos recentemente encantados ou atingidos por ataques básicos de ar isso é muito legal, muito importante porque antes o W priorizava quem estava mais perto dela não necessariamente quem ela estava batendo tanto é que se você tivesse batendo tivesse ajudando a sua equipe a matar o dragão quando você usava o W esqueci o nome dele agora esqueci o nome do bichinho ali que fica perto do dragão ou se qualquer outra coisa passasse perto o campeão inimigo ela deixava de atingir o dragão para atingir um alvo secundário então agora ela vai priorizar os alvos recentemente encantados ou atingidos por ataque básico isso é muito legal, gostei dessa mudança aqui eles deram uma nota que muitos jogadores curtem um estilo de jogo diário como uma assassina agressiva com tendências ao efeito bola de neve porque vai crescendo mesmo especializada em isolar e eliminar os alvos os alvos muito isola o AD carry, mata, já era principalmente em início de TF início de TF é óbvio que você não iria encantar um tank você iria encantar um AD carry e isolar, matar, finalizou, já era tira todo o dano do time que permite atacar outras altas a rei acumula abates em diferentes pontos do mapa para levar sua equipe a melhor atualmente mesmo a vantagem Ari não traz tanta essa ameaça quanto deveria vamos aumentar sua capacidade de direcionar todo seu dano a um único campeão para que ela tenha mais chances de transformar sua vantagem em vitória isso significa que em troca a rei terá que renunciar um pouco de sua segurança né a velocidade de movimento dela do Q dava muita segurança para escape muita segurança para escapar e... e o R também né o dano do R dava muita segurança mesmo se você não conseguisse matar você deixava o cara com metade da vida dele ou ele fugia ou ele corria o risco de você encantar ele e acabar matando ele novamente usando o Q que a volta do Q é... a volta do Q é... é absurdo o dano ó... movimento adicional ligada ao Q permite... é o que eu acabei de falar ó... permite que ela sempre use a habilidade para evitar emboscadas né ela sempre usava o Q a... a velocidade de movimento que... que o Q atribui a ela era um escape né um escape para alguma emboscada dificultar o acesso a esse efeito de velocidade de movimento além de alterar seu modelo de sustentação para com que seja mais fácil puni-la em rotas vai ser mais fácil pegar uma área agora né ó... a passiva dela foi atualizada passiva dela inclusive eu tava... eu estava... não sou... não sou o main tá Ary eu acho que tô com... maestria 3 com ela acho que é 3 que eu tô... maestria com ela eu tava ainda tentando entender como é que funcionava a passiva antiga que acho que a cada 3 ataques básicos ou 5 ela permanecia com um orbe verde na mão e aquele orbe restaurava a sua vida agora isso foi removido tá é... foi retirado agora se ela acertar duas habilidades contra um inimigo dentro de um período de um segundo e meio ela recebe 20% de velocidade de movimento por 3 segundos 3 segundos 9 segundos vai ser o tempo de recargo essa nova passiva da Ary então ela não vai se auto curar mais essa passiva foi removida a passiva tá atualizada hum... o orbe orbe da lesão que é o que é... como havia já falado em cima né foi removido não concede mais velocidade de movimento também e foi atribuído um novo atributo atribuído um novo atributo foi boa foi dado um novo atributo é o que que é... se a Ary acertar 9... 3 vezes 3, 9 né se ela acertar 9 habilidades máximo 3 por conjuração ela ganha furto de essências fazendo com que o seu próximo Q lançar restaure 3, 5, 9, 18 digita para cada inimigo atingido então o que era passiva o que era passiva dela agora passa a ser um atributo da habilidade Q bem legal gostei e eu gostei dessa mudança dela é... o W né como eu já havia falado lá em cima é... vai priorizar inimigos afetados pelo dano aplicado de encanto que o encanto é o... é o beijinho lá né o coraçãozinho né vai priorizar se o cara tiver encantado todos os... o fogo da raposa lá as 3 bolinhas que fica rodeando ela vai priorizar o encantado o cara que está encantado bem como o último alvo atingido por um ataque básico ou seja se você atingiu um minion seu último ataque básico e você habilitar e tiver um campeão inimigo perto ela vai atingir com o minion então fica bem esperto aí na utilização do Q distância versus alvo priorizado 725 a relação entre a distância e o alvo não prioritários ainda é 700 não entendi nada mas beleza atrasos para alvos não prioritários 0,25 foi para 0,4 segundos a relação entre o atraso e alvos prioritários ainda é 0,25 enfim o E como havia falado lá em cima ele perdeu o dano ele dava 60 95 130 125 200 o primeiro o primeiro ainda o primeiro pontinho lá que você coloca ainda é 60 mas ele vai decaindo vai decaindo conforme você vai subindo então o dano ele vai ser agora menor 20 a menos no final do que era antes e multiplicador do dano também era 0,60 foi para 0,40 humm quando encantado com azar dano a um campeão as habilidades diárias causam 20% a mais de dano a ele por 3 segundos isso aqui logo logo na próxima atualização eles vão ver que eles abusaram aí no 20% eles vão tirar isso aí mas aproveita enquanto está aí ó 20% de dano é adicional o novo aí ó o novo atributo ao E e o ímpeto espiritual que é o R como havia falado também em cima caiu o percentual percentual não os pontos de dano era 70 foi para 60 era 110 foi para 90 era 150 foi para 120 e em contrapartida o multiplicador foi bufado era 0,25 foi para 0,35 ganhou 0,10 de poder de habilidade vamos lá vamos lá vamos lá a música está tocando tá irélia é o que eu falei para quem acompanhou acho que eu fiz um comentário sobre a atualização 8.6 8.7 se não me engano eu não fiz é comentário não fiz vídeo mas se não me engano eu falei sobre isso que eu vou falar agora no 8.6 os campeões que são que são realizados o rework eles eles tem uma mudança muito rápida nas próximas atualizações né irélia foi feito o rework foi na 8.8.6 se não me engano tá ou 8.7 não foi 8.6 não sei mas não faz muito tempo que ela foi foi remudada foi redefinida e já tem mudança né eles eles colocam muito alto os atributos e acaba reduzindo ou colocar muito baixo e depois acaba aumentando que é o caso que aconteceu com a Irelia Irelia era muito mais ofensiva joguei de Irelia eu tenho um vídeo aí que eu joguei com Irelia no Aran na primeira vez com a Irelia antiga e eu achei bem ofensiva a Irelia antiga eu joguei com essa Irelia com essa Irelia do rework em todos por um antes da atualização é claro né e eu achei ela bem fraquinha mesmo tava bem fraquinha olha que ela todos por um era 5 Irelia né 5 Irelia achei bem fraquinho o dano da Manus e eles 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 com certeza perceberam que tava fraco e deram um buffzinho em não né ó ó armadura base aumentada dano do Q contra tropas aumentado tempo de recarga do UR aumentado dano do UR projétios e parede reduzido especialmente nos últimos níveis Irelia é bem fraca na fase de roda Mas quando chega... É a Cirelha, tá? A outra bem ofensiva Bem ofensiva Mas quando chega ao final da partida, ela fica extremamente forte Vamos cortar um pouco seu poder no final da partida Reduzindo o dano base da ult para, em troca, dar a ela uma força mais consistente nas tropas E eu joguei e achei bem fraquinho Bem fraquinha mesmo, tadinho Ó, a armadura base era 31, foi para 34 O que? O dano de tropas que era 60% foi para 70% Ganhou 10% de dano às tropas E com certeza, vocês podem ter certeza, na atualização 8.9 Vamos mudar de novo, vamos reduzir isso aí Quer apostar? Ó, o E Tinha um bug Não atribui mais à Erelha vários abates de tropas a cada conjuração O R, né? Como havia falado lá em cima O tempo de recarga foi aumentado Tomou um nerfzinho Foi 20 140, 120 e 100 Foi aumentado o tempo de recarga O dano dos projetos foi reduzido 150 150 275 400 Agora foi 125, 225 e 325 E o dano à base da parede Também, foi tudo nerfado aí Tanto tempo de recarga como o dano foi nerfado Azir, tadinho Azir, a galinha do Ló Ela tá sendo tão humilhada, eu acho Porque Azir foi feito um buff nele Um buff que ficou bem da hora E agora eles fizeram um nerf Um buff, depois um nerf A limpeza de levas de tropas à distância de Azir Permite que ele evite ser punido por oponentes mais difíceis E puna ainda mais contra oponentes mais fáceis Ou seja, um tanque, né? Ele era mais difícil de ser punido por um tanque E ele matava mais fácil, digamos, uma Dekel Uma limpeza mais fraca fará com que ele considere Com mais cautela o movimento certo Para fazer trocas de dano Então o W, que é o que faz surgir o soldado da areia O dano alvo, não primário Que eu acredito que seja nas tropas, né? 40, 70, 100 Foi para 25, 50, 75 e 100% Nos níveis 1, 2, 11 e 16 Antes era nos níveis somente 1, 6 e 11 Agora eles aumentaram mais 1 Que era... Colocaram 16 aí no final Colocaram mais 1 Ponto aí Na verdade, reduziram o início, né? Era 40, agora é 25 no início E 16 no final Vamos lá, Brown Uma coisa que eu quero deixar bem claro, tá? Eu falei isso no vídeo anterior Toda atualização que é realizada no LoL Ela não é feita para você, jogadorzinho, igual eu Não Toda atualização do LoL Ela é baseada no campeonato E no Mundial Ou seja, no campeonato E eles querem ter um jogo liso Eles querem ter um jogo equilibrado No... No Mundial Então, esses campeonatos servem Para classificar, é claro Os times para o Mundial E deixar o jogo lisinho para o Mundial Então, toda mudança não é feita para você Jogador, igual eu Ela é feita baseada no campeonato Né? Para quem assistiu aí o fim de semana passado Teve muito Brown no campeonato E teve muito Galho no campeonato Teve muito Sion no campeonato Então, o que que eles fizeram? Viram que a coisa estava ficando boa demais E foram lá e nerfaram No caso do um Brawl Ele foi nerfado na armadura E em resistências adicionais Do W Foi também reduzido Aí eles falaram Ele é tanque demais Não dá para fazer nada com um cara tão tanque Porque perceberam isso no campeonato Tá? É... Como eu falei Atributo base armadura Caiu 0,5 O W Eu te protejo Que é aquela... Acho que quando ele salta, né? Acho que quando ele salta no campeão Para proteger A resistência foi nerfada 17,5 Olha como caiu, cara Olha como isso foi Um nerf assim, extremo Aí depois eles falam Ah, acho que a gente nerfou muito Então vamos dar um buff de novo Aí fica nisso Nerf, buff Nerf, buff Olha, caiu muito Caiu muito Caiu 7,5% no início Caiu muito Ó 17,5 foi para 10 De 20 foi para 14 De 22,5 foi para 18 De 25 foi para 22 No final até que não foi tanto 25 foi para 22 E de 26 Desculpa De 25 foi para 22 E de 27,5 foi para 26 Né? É... Aguardem Aguardem a próxima Vai ter um Um buff novamente para isso Porque caiu muito, cara Caiu demais Galho também Galho também Galho é um campeão Que foi feito o rework nele Não faz... Não faz um ano O rework foi realizado nele em 2017 Se não me engano Por volta do mês de agosto Foi nessa época E... O pobrezinho, tadinho A gárgula do LOL Também Humilhado várias vezes É um buff nerf Praticamente A cada duas atualizações Ou três Você vê um galho aí Na atualização É... O tempo de recarga do R Foi aumentado Quem assistiu as partidas aí Do sábado Deve ter visto aí Que apareceu Uns galho aí, né? No campeonato E... Foi nerfado O tempo de recarga do R Né? Era 180 Foi pra 200 150 180 120 160 Não teve nenhuma mudança de dano Nada Só foi mesmo nerfado Tempo de recarga Graves Crescimento de vida aumentado Tempo de recarga do R Reduzido Um buff Em todos os esquisitos Para um campeão de ataque à distância Graves Graves Precisa chegar perto demais Para contribuir Para o jogo E no momento Seus atributos mais Parrutos Não estão sendo suficientes Para sustentar essa Dinâmica Um atributo de crescimento A vida era 84 Foi pra 95 E... O R Out Tempo de recarga Foi Buffado Foi reduzido Então foi Buffado Jana Velocidade de movimento De Jana Foi reduzido Né? A Jana é eficiente demais De forma geral Também acho A Jana é muito top Cara Você pensa que não Você acha que não Mas Jana É forte pra caramba É... E a velocidade de movimento Que ela causa Que ela... Que ela proporciona Também a... A... Campeões Aliados Próximo dela É... É significativo Ó... O dano do W Foi reduzido Velocidade de movimento Era 320 Foi pra 315 Diminuiu em 5 Velocidade de movimento E o Zephyr agora Teve um... Um nerfzinho No dano 60 105 150 195 240 55 100 Não foi muita coisa não Foi bem pouquinho Foi só uma equilibrada mesmo Foi muita coisa gritante não Aqui tá considerável Kaisa Kaisa também É um campeão novo E olha Tá aí aparecendo Com... Já mudanças Kaisa é um campeão novo Acho que foi o último campeão Lançado Desculpa O último campeão lançado É... Já tem mudança nela Regeneração de vida E crescimento Da regeneração de vida Reduzidos Multiplicador do Q Do dano do Q Também foi reduzido Nas atualizações anteriores Kaisa apresentou dificuldades Para passar pela fase de rodas Então fizemos alguns fortalecimentos Nesse sentido Vamos reduzir essa força À medida que os jogadores Aprendem a jogar com ela Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido O campeão Ele fica praticamente Instável Né? Pra pessoa aprender a jogar com ela Tem que deixar ela de um jeito Que a pessoa aprenda Depois que a pessoa aprendeu Passou 6, 7 meses Que ela foi lançada Aí você vai lá e muda Não lançar um negócio assim E ficar mudando toda hora Porque não dá certo Não dá certo Você tem que ficar toda hora Reaprendendo Toda mudança Você tem que ficar Reaprendendo Aqui não é nem tanto Mudança assim Significativa, né? Mas Teve campeões que foram lançadas E teve mudança já De passiva Mudança de De habilidades Então você não tá aprendendo Você tá fazendo a pessoa Toda hora aprender Um novo Um novo jeito Uma nova mecânica De jogar com o campeão Que é um tal de tira Coloca, tira, coloca Que eu vou te falar É chato isso Isso é chato Ó Atributos Atributos base Regeneração de vida base Foi reduzido Tá? Crescimento Regeneração de vida Também foi reduzido O que? É Também foi reduzido Multiplicador de dano E É Multiplicador de dano De projéteis Também foi reduzido Ela tomou um nerfzinho Em todos os quesitos Multiplicador de dano De 12 projéteis Também foi reduzido Tomou um nerfzinho Aí na próxima Eles vão dar um buffzinho Porque o pessoal Tem que aprender A jogar com ela Isso é chato, cara Isso é chato Isso é chato demais Lissandra Custo de mana do Q Foi reduzido Tempo de recarga Do da UD Foi reduzido Nos primeiros níveis Lissandra consegue Fazer jogadas Bem fortes Mas apenas Em certas situações No momento Ela está com dificuldades Então daremos a ela Mais oportunidades Fazer essas jogadas Então foi falado O custo foi reduzido E o tempo de recarga Tá útil Nos primeiros níveis Nos dois primeiros níveis Foram reduzidos Foi bem pouco Bem considerável Bem equilibrado Não é o caso do Brawl Brawl, coitado O Brawl deixou de ser tanque, cara Foi bem equilibrado mesmo Ó, Nautilus A mana O custo de mana Foi aumentado A mana dele Mana base Foi aumentado Dano de ataque Aumentado Tempo de recarga Do que reduzido Nos primeiros níveis Níveis Na Nautilus Está tendo um pouco De dificuldades Então queremos dar a ele Força suficiente Para ajudá-lo A ter sucesso Em todas as suas funções Mais icônicas Topo Selva Suporte Sua identidade Como lançador De âncoras Gigantes Deve ser relevante Em cada uma Dessas rotas Então vamos começar Por aí Que é o que, né? Olha, ele vai ter mais mana Agora Mana base Tá? 400 Dano de ataque base Também foi Dado um Para o Fizinho Bem considerável Aqui, ó Ó Bem Considerável Logo Nas duas próximas Atualizações Você vai ver Isso ser reduzido Aqui, ó Na mana Estou falando, tá? Vai ter muita mana No início do jogo Vai ter muita mana No início do jogo E o tempo de recarga Só uma equilibrada Mesmo, ó Bem equilibrada Subiu 4 Subiu 3 Subiu 2 Subiu 1 E no final Permaneceu 1 mesmo Então 4, 3, 2, 1 No final é o mesmo Tempo de recarga No início do jogo No início vai dar Ele vai recarregar Mais rápido, tá? Do que anteriormente Rise Rise Também recebeu Um nerf No custo de mana Usar mais mana Ao utilizar o E Foi bastante também De 40 Foi para 60 E deram 20 a mais De custo de mana Para ele no E 55 Foi para 70 De 70 Foi para 80 De 85 De 90 E o final é a mesma coisa Assim Saiam Como eu falei Saiam aí também Foi mudado Saiam Multiplicador De dano Foi Dado um nerf Antes era só 0,65 Agora ele escala Tá? O multiplicador Do dano agora Vai escalando 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 E também Agora o dano Com cargas totais Também Vai escalando Vai escalando Do que? Hum... Tal que encheu Pelo que eu percebi Aqui O sapão aí Ele Foi removido Quando ele engolir Um campeão inimigo Com o DAP Ele ganhava velocidade De movimento Ao avançar A campeões inimigos Com um aliado Na barriga Então isso foi removido Não ganha mais Essa velocidade De movimento Quando ele engolir Um campeão inimigo E Ir para cima Com a barriga cheia Aí eles estão Estão aqui Tendo uma nota Igual que eu falei lá A restauração de vida Do E reduzida Ah, o E também, tá? A restauração da vida Do E foi reduzido Era 25 35, 30, 35, 40, 45% 15, 20 Toda vez que ele usava Ele tinha uma porcentagem De recuperação de vida Isso daí foi Nerfado Foi reduzido, né? A habilidade do DAP Não concede mais velocidade De movimento Ao sapão Quando ele se desdoca Em direção Campeões inimigos Com um aliado Em sua barriga Taukenshi Acho que é assim, né? Taukenshi Taukenshi É bom em proteger aliados Escondendo-os em sua barriga Mas a alta durabilidade Que ele ganha Com o E Faz com que os oponentes Não se sintam Muito recompensados Em causar dano nele Em vez de seus aliados Reduzir essa durabilidade Deve ajudar Com que ele seja Um oponente mais justo No caso do sapão Também A um outro elemento Um pouco mais complicado Vai ter mais mudança aí Aguarda 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 Batalha aí A deusa aí Das pedras É Tempo de recarga Do que foi aumentado Nos primeiros níveis E o atributo de vida A base dela Foi Reduzido Ela vai estar um pouquinho Mais fraca No início da partida Tá? O atributo de vida A base aí Era 532 Saiu pra 502 Caiu 30 de vida E o que? O tempo de recarga Do que? Foi Bufado Desculpa 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 Enervado Enervado Foi aumentado Vários Dano ao contato Do W Reduzido Agora A habilidade W Tem um ativo Que permite Que o próximo Q De vários Caos Dano adicional Não sou muito Familiarizado Com vários Também Mas Ele tem uma nova Passiva Ele tem uma nova Passiva Não A passiva dele Foi mudada É A passiva dele Foi mudada A velocidade Ataque adicional A bater tropas E campeões Foi Tomado Tomou Nerf De 20% E a velocidade De ataque adicional A bater tropas Também Tomou Um Nerf De 10% Dano de contato Do W Foi nerfado Também Dano de contato Era 10 Foi pra 5 Era 14 Foi pra 9 Era 18 Foi pra 13 22 17 E 26 21 Ele tem um novo Que é aquilo Que ele vem em cima O próximo Que flechas perfurantes De várias causas Do dano adicional O equivalente A 6 7 6 7 8 9 10% Isso aqui Vai Vai escalando Conforme isso aqui Vai escalando Da vida perdida Do alvo O dano Aumenta Em até 50% Chegando A 9 10,5 12 13,5 E 15% Com base No tempo De carregamento Base Do tempo De carregamento Do W A armadura Base dela Foi reduzido Crescimento De armadura Aumentado Regeneração De vida E crescimento De regeneração De vida Aumentado Tempo De recaída Do Q E a passiva Reduzidos Nos primeiros Níveis Custo De mana Do E Reduzidos Queríamos fortalecer A Vi Mas também Achamos Que seria Bom Se ela Pudesse Voltar A rota Superior Aliás Curiosidade A Vi Foi Pensada Para a rota Superior Antes De virar Caçador Isso é Muito Divertido Né Os caras Criam Um campeão Para ser Rota Superior Que os Players Os players Cria Ela Na Jungle Coloca Ela na Jungle E bora Lá Né Ao Reduzir Alguns Tempos De cargas E custos E aumentar Sua regeneração De vida Queremos Dar a Ela Mais Força Tanto Nas Rotas Solo Quanto Na Selva A armadura Base Foi Nerfada Caiu 5% 5% Não Caiu 5 pontos Atributos De crescimento De 0,5 Regeneração De vida A base Tomou Um Buff De 1 1 ponto E atributos De crescimento Regeneração De vida Era 0,9 Foi Para 1 Para 1 0,1 Né Ponto A passiva Tempo De recarga Era 16 E 8 Segundos Do Ziv 1 A 9 Agora É 12 8 Segundos Do Ziv 1 Ao 9 É o tempo De recarga Mesmo Eles deram Eles deram Um Buff Reduziram Da passiva Do Q E o custo De mana Foi reduzido Também Tomou Um Buff Do E Tá Foi reduzido Aí No final 10% 10 a menos Ela vai usar De mana Shaya Regeneração De vida Base Reduzida Dano De ataque Base Aumentado Atualmente Shaya Acho que é assim Que se pronuncia Consegue sobreviver Contra oponentes Difíceis E alcançar Seu potencial No meio E no fim Do jogo Com muita Facilidade Então eles Reduziram Aí O dano Em dois Pontos E a vida Base Em um Ponto Rek'Sai Rek'Sai É só uma Correção De bug De bug Tá A passiva Fúria A fúria De Rek'Sai Não decai Mais Por estar Fora De combate Enquanto Ela A consome Para regeneração Do Escavamento Atualizado O declino Da fúria De Rek'Sai Fora de combate Agora Começa Precisamente Aos oito segundos Eles falam Que foi uma Correção de bug Mas tem Tem pontos Atualizados Eles não falam Quais foram Os bugs Não entendi Ó o corvo Aí tadinho Também correção De bug Doer Mas também Não fala Tá Não fala Qual era o bug Só diz aí Que tem um atualizado Aí sem pressa Agora concede Apenas um acúmulo Para fins de Ímpeto gradual É De fato Acontecia mais acúmulos Mas eles não falam Qual era o bug Itens Cajado do arcanjo Cajado do arcanjo É conversão de mano Em poder de habilidade Reduzido Isso pro cajado do arcanjo Tá Quando ele Se transformar No abraço Desse seraph Ele Permanece o mesmo Tá Inalterado Então O dano Com base Na O dano de poder De habilidade Com base Na mana Agora É 1% Antes era 3% Isso só pro cajado Quando ele se transformar No abraço De seraph Permanece o mesmo Runas Gente Não vou nem falar De runas Eu já falei Nos comentários Anteriores Runa Tá sendo um negócio Bem chato Bem chato De falar Até mesmo De entender Porque toda atualização Tem uma atualização Em runas Isso aí Não vou nem falar Não vou nem comentar Bem chato Isso daí Uma coisa legal Que fizeram Foi remover O lente detectora Não tá mais Disponível Na loja Agora Pra quem não conhece Tenho certeza Que muita gente Não sabia A alteração Oracular Ela tava disponível Somente Depois do nível 9 E você Tinha que ter A lente detectora Pra fazer a conjuração Agora Foi removida A lente detectora E você consegue Comprar logo de início O alteração Oracular Isso é muito legal Muito importante Pra quando você Tiver jogando Contra Timur Contra Chaco Contra A barata lá Que eu esqueci o nome Contra quem mais Quem mais aí Que fica invisível Macaco Que fica invisível Rengar Que fica invisível E o 5 O 5 Que eu lembro É isso Penso que é muito Importante Cara Cara Pegou um Timur No jogo Na partida Tá jogando contra Comprar alteração Oracular Vai ser muito importante Pra você Conseguir enxergar Esses cara Tanto Timo Quanto as armadilhas De Timo Contra as caixas Surpresas Do Chaco Contra A barata E o Rengar É o mais fácil Pra usar Porque o Rengar Ele dá o alerta O Rengar Antes dele ficar invisível Ele fala Opa Tô ficando invisível Então o que ele faz Dá aquele U Todo mundo escuta O do Rengar Da ult do Rengar Então escutou Um Rengar lutar Habilita Alteração Oracular Que em algum momento Você vai ver ele Perto Rato também Quando você estiver jogando Contra Rato Que ele fica invisível Muito importante É Prioritar Isso aqui Tá jogando Contra esses campeões Tem que ter isso aí De prioridade Regras Da troca De amuleto Não, 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 não Eles estão informando Aqui que agora Pra trocar Também A regra é a mesma Não mudou Tá Se eu quero colocar Uma WARD E eu quero trocar Pra alteração Oracular E eu já tiver comprado A sentinela Eu vou ter que esperar 120 segundos Pra usar Isso aí não muda nada Ó Início territorial Né É Eu acredito que isso seja Aquela velocidade de movimento Que os campeões ganham Quando a partida é iniciada Quando a partida é iniciada Né É concedida pela fonte Lá na fonte Lá de vida Né Até um pouco mais tarde E agora começa a decair A partir das torres exteriores E não do rio Ó Início territorial Não dá mais É Dá uma vantagem defensiva Muito alta Os campeões Que nunca cruzam o rio Em termos de Estratégia de defesa Em termos de estratégia de defesa Os campeões podem correr Até o arbusto Perto do rio Reter o aumento De velocidade de movimento E fugir facilmente Dos invasores Que já perderam A velocidade de movimento Adicional Assim que entraram no rio Vamos mudar isso De modo que a velocidade de movimento Começa a decair Um pouco antes No seu lado do mapa Para aumentar assim As chances de sucesso De possíveis agressões No início do jogo Aquela velocidade Velocidade De movimento Que todo mundo ganha No início da partida Ó A fonte Concede o efeito De início territorial Até 55 segundos Da partida Antes era só 35 segundos Da partida Agora ela vai fornecer Mais 55 segundos Da partida Então se você foi Até a torre Precisou dar um Precisou dar um Um recal Para Para a base Ainda você vai ganhar A velocidade de movimento Até os 55 segundos Tá Pé frio O efeito do início territorial Não decai mais Instantaneamente Após cruzar o rio Não decai Não há lugar Como o lar O efeito do início territorial Decai rapidamente Ao longo de 0,75 segundos Após cruzar as torres exteriores Ou seja T1 T2 Passou pela T1 Vai decair 0,75 segundos Aí não sei se multiplica Se passar pela T2 Você vai ter que cair Não sei É das torres E aqui tem um monte Isso aqui achei até Engraçado Muita correção de book Bastante Olha Bastante correção de book Cromas novos Cromas novos Cromas novos Cromas que vai ser lançado Rumble Criação extras E corrigimos um bug Que fazia com que as gemas Fossem concedidas Em uma frequência 5% maior Do que a pretendida Bem é isso aí Essas foram as notas Das atualizações Da 8.8 Eu não vi nenhuma informação aqui Infelizmente Não vi nenhuma informação Dos mapas rotativos Qual que vai ser o próximo Eu acredito que vai ter ainda 8.9 Dá sinal 8.10 Ainda que eles vão colocar Um novo moto rotativo Muito ruim pra quem gosta No meu caso Gosto muito de jogar Desculpa Tô cansado Mapa rotativo Como eu falei pra vocês Eu vou até mostrar aqui Vou mostrar Vou mostrar Vou mostrar Ah, dá pra conjurar isso aqui Forjar Adicionar Vou lá Vou lá em coleção Campeões Campeões habilitados Campeões habilitados não Vou mostrar pra vocês Le Leblank Nunca joguei Não tenho nenhum ponto Não tenho nenhum ponto De maestria Com LB Não tenho Zero Zero pontos Eu joguei com ela Antes Bem antes Do lançamento Foi bem antes De eles fizer Desfazerem A modificação dela Pra ela se tornar Uma assassina Que acabou se tornando Uma maga Uma vaga puta Controle de grupo Joguei com ela Bem antes Eu joguei com ela Se não me engano Não Foi no cliente antigo Não foi nem nesse cliente Aqui Foi no cliente Antigo Que eu joguei Com o LB Então não tenho Noção nenhuma De Como que é Que ele funciona A mecânica Esse vídeo Vai ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa seu joinha Se inscreve no meu canal Se você não for inscrito Abre o sininho Pra receber todas as notificações Das minhas publicações Vou ficando por aqui Um abraço Um beijo Até a próxima Tchau Fui Tchau